Companheirada, aqui na Conai com a nossa presidenta Iglesias, nós estamos esperando o Lula chegar. Muito tema bom da educação, né, Iglesias? Isso mesmo. O Brasil voltou, né? A educação voltou. A gente está reclusivando o orçamento da educação, os investimentos. E a Conai aqui foi um grande, grande encontro em que as propostas avançadas para a educação foram discutidas e vão ser apresentadas agora ao município e ao presidente. Isso aí, Iglesias. Olha, em Belo Horizonte, pessoal. Nós vamos levar para lá a escola tempo integral e vamos levar o Bolsa Permanente, hein? É o PT voltando para BH também. Grande abraço.